Bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam me escutando bem. Bom dia, meu nome é Paulo Piccione, eu vou cuidar dessa live de hoje, que é a primeira live sobre o tema de conhecimento das áreas de pesquisa da matemática. Essa série de live foi organizada pela SBM, em ocasião da primeira live que foi realizada sobre o Dia Internacional da Mulher, na ciência, na matemática. E durante aquela live foi aberta uma chamada para sugestões de temas, e entre os temas mais votados foi justamente esse de fazer live sobre as diferentes áreas de pesquisa da matemática. Aí a nossa equipe técnica, que é formada por várias pessoas, o Tiago, a Kátia, a Solange, a Maria, organizaram tudo isso, eu agradeço muito o trabalho deles. E contataram cinco especialistas sobre várias áreas da matemática. E o live de hoje vai ser sobre o trabalho da geometria, que é a minha área de pesquisa. Eu sou um professor da Universidade de São Paulo. E a primeira, como eu falei, de uma série de cinco lives, que vão ser transmitidas sempre no dia de sábado, às 11 da manhã. Então, dá tempo para todo mundo levantar com calma, tomar um bom café, e ficar assistindo as palestras, e ficar batendo papo, na verdade, com esses pesquisadores que deram a disponibilidade para conversar com vocês. Deixa eu falar que, além de mim, hoje, vai ter, no próximo sábado, que é dia 1º de julho, o live do Marcelo Viana, que provavelmente todo mundo conhece, um pesquisador do IMPA, atual diretor do IMPA. E ele vai falar sobre a área de pesquisa dele, que é a área de sistemas dinâmicos. A live seguinte vai ser no sábado, dia 8 de julho, sempre às 11 da manhã. E o tema vai ser a probabilidade, teremos, dessa vez, uma live com dois anfitriões, que são o Roberto Imbuzeiro, que é um pesquisador do IMPA, e com a Florencia Leonardo, que é uma colega da USP. No dia 15 de julho, sábado, às 11 horas, teremos um live sobre o tema de pesquisa da álgebra. E, novamente, teremos dois anfitriões, que são a professora Luciane Coos, da UFJ, e o Guilherme Tiziotti, da Universidade Federal de Uberlândia. E a última live da série vai ser no dia 22 de julho, vai ser sobre análise matemática. E, novamente, vai ter duas anfitriões, na verdade, a Liliane Maia e a Jaqueline Mesquita, ambas professoras da UNB. Então, espero que, dentro dessa série, vocês consigam ter uma boa ideia do que está acontecendo na pesquisa matemática brasileira, nesse momento. Então, convido todos a participarem dessas ótimas iniciativas. Eu fico muito orgulhoso que a nossa equipe técnica tenha organizado esses encontros com vocês. Antes de dar a palavra para vocês, eu gostaria de falar rapidamente sobre um pouquinho a minha carreira científica de pesquisador. Eu me formei no exterior, eu fiz a minha graduação na Itália, depois do doutorado nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e cheguei em 96 no Brasil e terminei a minha formação com a livre docência na Universidade de São Paulo. Eu me aproximei à geometria via análise. Durante a minha graduação, no meu doutorado, o enfoque da minha pesquisa era mais análise, análise funcional, especificamente. Até quando eu entrei em contato com um grupo baseado na Itália, em Pisa, que estudava cálculo de variações com aplicações da geometria. E aí comecei a me interessar em problemas de geometria ligados a cálculo de variações. Quando eu vim para o Brasil, eu encontrei um ambiente extremamente rico. A geometria brasileira é uma das áreas da matemática em que a contribuição do Brasil foi muito grande, em nível mundial. Então, encontrei um ambiente apto a trabalhar em colaboração com vários outros professores e alunos. Muito bom. Então, me tornei um geômetra dessa forma. Um pouco por interesse pessoal, um pouco porque o ambiente mesmo da matemática brasileira me levou naturalmente a abraçar essa disciplina. A parte mais difícil agora é tentar definir o que é a geometria. Como todo mundo sabe, a palavra vem do grego, é a união de duas palavras, é a geô que quer dizer a terra, a metria é a misura. Então, a geometria, inicialmente, surge como pela exigência de medir, a de fazer medições várias na terra. E que, como todo mundo sabe, é um objeto esférico. Isso está se deixando claro. Só que daí o conceito de geometria se evoluiu de uma forma muito grande. até que hoje, de fato, me inspirando um pouco nas palavras de três geômetras famosos, que são o Donaldson, o Eliasberg e o Gromov, a geometria é uma das palavras mais difíceis de se definir. e que talvez não é tanto um conjunto de disciplinas, de teoremas, mas é uma forma de pensamento, um pouco. Ou seja, provavelmente não tem área da matemática que não possa ser considerada uma parte da geometria desde que você olhe para ela da forma correta. Ou seja, a geometria, mais que uma parte da matemática, é uma forma de olhar para a matemática. Coisas de topologia, de análise, até de álgebra, de teor dos conjuntos, podem ser abordadas com uma visão geométrica, digamos. E é dessa forma que eu gosto de apresentar para vocês a geometria, como uma forma de pensar na matemática em que os objetos são ligados entre eles de acordo com uma ordem que é justamente o que define a geometria. eu talvez estaria pronto para receber perguntas. e antes de fazer isso, também eu quero falar para todo mundo que essa é a minha primeira live da minha vida, então vocês devem ter um pouquinho de paciência comigo, vocês devem autorizar eu a falar algumas besteiras de vez em quando ou não conseguir bem lidar com as perguntas, então vamos se ajudar um com o outro, e quem sabe a próxima live eu vou já ter uma certa experiência para lidar melhor com essas coisas. Então, deixa eu dar um pouquinho uma olhada. Então, tem uma observação interessante do Marco Arsifa, desculpem, que, que faz a seguinte observação, ele observa que a Terra pode ser melhor descrita por um poliedronau heleriano. Então, primeiro eu gostei do fato que pelo menos a gente não está discutindo se a Terra realmente é plana ou não, isso já me parece um ótimo começo. Eu poderia concordar com o Marco que o conjunto das informações atualmente presentes na Terra, poderia ter uma estrutura geométrica, que é um poliedro, não heleriano, quer dizer, provavelmente, ele entende que não seja o meu amor para uma esfera, ou seja, tem uma característica de olhar que é diferente de dois. e eu estaria de acordo com essa descrição do conjunto das informações e do entrelaçamento dessas informações entre elas. E, como vocês estão vendo, o Marco justamente justifica, começa a justificar o que eu disse, que não tem branca da matemática e não pode ser vista como uma parte da geometria. Ele está falando de banco de dados, que é claramente uma área que tem a ver mais com a computação, com estatística, mas que pode, de alguma forma, ser estudada geometricamente. Obrigado, Marco, pela sua observação. Muitas pessoas vêm me cumprimentando aqui, eu cumprimento a todos vocês, desculpa, eu não consigo falar e responder a todos os cumprimentos ao mesmo tempo, o bom dia a todos. Eduardo, o Eduardo Ventilari, Sodré, me pergunta historicamente que perguntas da geometria tem tido sucesso em responder e que perguntas tem tido dificuldade. parece também uma pergunta bem difícil de se responder, justamente. Você acaba de me fazer uma pergunta difícil de se responder. a geometria tem sucesso quando consegue agregar quando consegue agregar técnicas de muitas áreas diferentes. Eu acho que essa é uma das características fundamentais da geometria. Se você pretende estudar geometria, digamos, geometria diferencial, depois eu vou comentar um pouco sobre a existência de vários tipos de geometria. digamos a geometria diferencial, que é a minha área de especialização. Você precisa de técnicas de topologia, certamente, de análise, de cálculo de variações, de álgebra. Então, os problemas no qual a geometria tem mais sucesso são problemas onde técnicas de várias naturezas conseguem dar uma contribuição para a solução do problema. Por exemplo, recentemente, tem tido avanços grandes na área de, digamos assim, EDPs em variedade, estudar soluções de EDPs em variedades. que é uma área onde contribuem fortemente a análise de EDPs, a topologia, métodos topológicos, e também a álgebra. E também a álgebra. Essas são, tipicamente, então, esses novos métodos de minimax, que levaram à prova de conjunturas famosas, que foram estabelecidos na última década, digamos assim, é um exemplo de sucessos da geometria diferencial conjuntura de Poincaré. os problemas difíceis da matemática, da geometria, são justamente quando essas técnicas um pouco falham, quando você não consegue dar uma uma boa base formada de outras matérias. Por exemplo, tipicamente, a geometria algébrica está ligada com a teoria dos números, esses problemas são extremamente complicados por falta de tecnologia. Então, talvez isso um pouco responda a sua pergunta. Então, talvez, o Ângelo Silvares me pergunta em que pé está a pesquisa sobre geometria diferencial no Brasil? Como eu falei no começo, a geometria diferencial é uma das áreas em que o Brasil deu as contribuições definitivas no panorama mundial, isso começando provavelmente com o grande trabalho do Alfredo do Carmo e a sua escola. E, hoje em dia, a geometria brasileira é uma área extremamente viva, riquíssima, com novos jovens pesquisadores em muitos lugares dos Estados Unidos. conhecidos, esse é um elemento de grande novidade, porque, realmente, tem uma distribuição geográfica que nunca foi realizada antes, eu acho, na história da ciência do país. Temos grupos fortíssimos de geometria baseados no norte, em Manaus, no nordeste, Fortaleza, em cima de todos, no centro-oeste, Minas Gerais, no sul. todas as regiões do país possuem grupos fortes de geometria. Este é um motivo de orgulho, eu acho, para todos nós. É evidente, essa área de EDPs e de cálculo de variações é a mais forte, continua muito forte a área tradicional de superfícies mínimas, curvatura média constante, e tem novos grupos também que estudam geometria simplética, que é uma geometria um pouco diferente da geometria riemanniana, tem grupos fortes no Rio de Janeiro, em São Paulo, e, então, eu diria que a geometria nesse momento é em plena expansão e com perspectivas de grande sucesso para os próximos anos. O Felipe Costa também me faz uma pergunta difícil, que é como eu vejo a diferença entre geometria dada no ensino médio fundamental estudada na pesquisa, né? Bom, aqui eu preciso dizer, primeiro, que eu não tive uma formação de ensino médio aqui no Brasil, então, eu conheço relativamente pouco a situação, minha percepção das coisas não é muito otimista nesse sentido, eu acho que ainda temos bastante trabalho para ser feito sobre textos de geometria que apresentem a disciplina de uma forma menos axiomática e mais intuitiva, a geometria tem a opção de ser aprendida e gostada apenas com base na intuição do aluno, eu não posso evitar de mencionar uma vez que estudando o meu filho, ele está no capítulo sobre polígonos, né? E o livro está tentando falar sobre polígonos regulares. E aí a aula inteira era sobre o nome dos vários polígonos de triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, coisa assim. Nenhuma palavra foi falada sobre o fato de esses polígonos têm simetrias, que têm propriedades especiais, que são aqueles que maximizam a área, né? Então, um polígono para muitos textos de... Um polígono regular para muitos textos de ensino médio é um polígono que tem todos os lados e todos os ângulos iguais, e eles se chamam de triângulo equilá, quadrado, pentágono regular, hexágono regular, e... Para um pesquisador de matemática, um polígono regular é aquele polígono com N lados fixados, por exemplo, que maximiza a área entre todos aqueles que têm um perímetro dado, ou é aquele que tem massimetrias de todos, que você pode fazer rotações, você pode fazer reflexões e coisas assim, essa é a caracterização legal de um polígono regular. E depois disso, você percebe, olha, isso acontece exatamente se você conseguir fazer todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Tá? Então, mais ou menos essa é a visão que eu um pouco tenho da coisa. A geometria deve ser, primeiro, entendida pela intuição, depois formalizada. E me parece que talvez isso ainda não seja um processo muito bem estabelecido na nossa, digamos assim, formação pré-universitária. O Éder do Nisete de Araújo me pergunta qual a importância do contexto histórico na introdução do ensino da geometria? O Éder deixa eu ver se eu consigo aparecer, se o Tiago consegue. Éder do Nisete de Araújo, pergunta das 11h22, qual a importância do contexto histórico na introdução do ensino da geometria em todos os níveis de ensino? Não sei se estou interpretando corretamente a sua pergunta, Éder. Você está me perguntando qual a importância de descrever o contexto histórico em que um certo resultado em um certo objeto foi estudado? Ou alguma pergunta diferente? Então, deixa eu dizer que a geometria, pelo menos como eu estudei, digamos que é apenas a geometria digamos do mundo ocidental, eu não tenho muitas noções sobre a geometria na China ou na Índia, então, digamos que para os meus conhecimentos a geometria nasce na Europa em torno do século 7 antes de Cristo, né? Obrigado, agora apareceu. Provavelmente a disciplina mais antiga da matemática, anterior à álgebra, muito anterior à análise, e, aliás, a própria geometria que motivou o surgimento dessas outras áreas. Então, certamente um assunto fica mais esclarecido quando ele é colocado no contexto de em qual situação esse problema surge naturalmente, né? O estudo de áreas, né? O estudo de semelhança de triângulos, né? Isso é uma coisa que tem um contexto histórico e entender a aplicação dessas ideias ajuda a entender o tipo de resultado desejado. Então, o contexto histórico, né? que diz exatamente o porquê que aquele problema foi estudado, né? Fazendo um pulo de 2.500 anos, né? A geometria lorenciana, por exemplo, ela surge junto com a relatividade, né? Então, você entender que os trabalhos de Levi-Civita, do Einstein, do começo do século estão colocados naquele período histórico, obviamente. É uma informação crucial para você entender qual é o objetivo dessas teorias, certo? Então, certamente, isso tem uma importância muito grande no contexto histórico. Espero ter respondido a sua pergunta. Manoel, Manoel, Manoel Elias me faz uma pergunta que eu, infelizmente, não sei responder, eu peço desculpa. O Manoel pergunta sobre o abandono da geometria durante o período do movimento da matemática moderna. Manoel, eu estou, fico te devendo, eu não tenho elementos para responder a sua pergunta. A Kelly Rodrigues me pede uma explicação entre geometrias. Isso talvez seja um pouco mais fácil essa pergunta. Vamos ver. Primeira ressalva. Cada matemático tem uma visão um pouco pessoal da geometria, então eu vou dar minha visão pessoal aqui, né? Isso faz parte. Talvez a primeira grande distinção é distinguir entre a geometria algébrica e a geometria diferencial. Eu não falei nada sobre a geometria algébrica porque realmente não é uma minha especialidade, mas a geometria algébrica talvez seja anterior à geometria diferencial. É a área da geometria que estuda os objetos de estudo da geometria algébrica, são chamadas de variedades algébricas, que são objetos descritos por equações algébricas como polinômios. E essas são os objetos mais naturais que aparecem na formalização da geometria. Você, para descrever um objeto geométrico, você usa equações tipicamente polinômios, uma circunferência, uma elipse ou um paraboloide, né? e a geometria algébrica estuda esse tipo de objetos com técnicas que têm a ver mais com álgebra, né? A geometria algébrica é uma das áreas mais profundas da matemática, né? Tem conexões importantíssimas com quase todas as outras áreas da matemática, com a trilha dos números, né? entre outras. E talvez a geometria diferencial possa ser considerada uma área que nasceu da geometria algébrica. Pelo menos na Itália, na escola italiana de geometria, que é aquela que eu aprendi, foi essa a situação. A geometria diferencial, ao contrário, usa técnicas de análise de cálculo infinitesimal. Aí a geometria diferencial, tipicamente, tem como objetos de estudo curvaturas e curvas, espaços tangentes, campos vetoriais. A geometria diferencial permite a introdução de operadores diferenciais, laplacianos e operadores de Dirac. Então, isso tem a ver mais com a análise do que com a... Então, essas são as duas grandes áreas da geometria. Dentro da própria geometria diferencial, depois tem infinitas ramificações que têm a ver com a geometria rimaniana, que é a geometria de curvatura, ângulos, distâncias, métricas, operadores diferenciais. E a geometria simplética, que é uma geometria cujos invariantes importantes não são de metodologia local, mas global. Ela se origina da... da mecânica, o espaço de fase de um sistema mecânico tem, naturalmente, a estrutura que se chama de uma variedade simplética. Tem as generalizações das geometrias rimanianas, como a geometria lorenziana, que tem a ver com relatividade, com geometrias de espaço-tempo, em que as distâncias não são necessariamente positivas entre dois eventos de um espaço. e daí vai um monte de outras coisas. Entre as minhas especialidades, por exemplo, tem um pouco de geometria espectral. O que é a geometria espectral? Que é uma... Dentro da geometria diferencial. A geometria rimaniana, geometria diferencial, permite definir operadores diferenciais, como eu estava dizendo. E operadores diferenciais tem uma variante importante, que é o espectro, o conjunto de autovalores, digamos assim. Esse é um conjunto infinito, porque são operadores lineares em espaços de dimensão infinita. E esses autovalores possuem informações importantes sobre a geometria do objeto. Por exemplo, se você pegar um domínio do RN, com uma geometria qualquer, você pega o problema do Laplaciano, pega o problema de Drieschle, ou seja, você estuda equações harmônicas com que valem zero no bordo do domínio, estuda as autofunções desse problema. Esses autovalores te dão uma série de informações, inclusive, por exemplo, se você conhecer os autovalores, você conhece o volume deste objeto. Então, você pode ter informações geométricas utilizando espectro de operadores diferenciais. E aí vai, tem uma infinita de geometrias. Essa é uma panorâmica, um pouco rápida, espero ter te dado curiosidade de você começar a procurar livros sobre geometrias diferentes e abrir a introdução e dar uma lida e ver o que te inspira a topologia. Estou esquecendo muita coisa por aqui. Espero ter dado uma ideia. alguém está perguntando se a live que era gravada e eu acho que sim. O Leonardo Francisco Cavenaghi me pergunta se eu acho que tem algum motivo especial para a geometria resolver tantos problemas da física. A resposta nesse caso é muito simples, porque, na verdade, a geometria nasce para resolver os problemas da física. A geometria é justamente baseada no que você vê nos experimentos de física e você cria seus modelos geométricos baseados no modelo físico. Medir um terreno ou ver a trajetória de raios de luz num espaço-tempo da relatividade geral ou estudar as equações de um pêndulo. Tudo isso leva naturalmente à geometria. O espaço de configurações de um pêndulo é um círculo. Se você conectar dois pêndulos, o espaço de configurações é um toro. Então, para que foi inventado um toro? Justamente para ver como é que movimentos de um sistema físico formado por duas partículas e as duas partículas podem se movimentar no círculo. Isso conhece um toro. Então, a geometria é a forma como o homem, eu acho, interpreta a física, pelo menos os fenômenos globais da física. Essa é a minha interpretação. O Giovanni Cardoso me pergunta sobre cursos de geometria rimaniana, se prepare o estudante para começar a entender alguns artigos. é necessário um curso de EDP também. Bom, o curso de geometria rimaniana, para quem estuda geometria diferencial, o curso de rimaniana é um curso essencial, né? E, certamente, um bom curso de geometria rimaniana vai te colocar em boas condições de você enfrentar muitos artigos de pesquisa. Muitos. certamente para uma preparação completa seria importante ter noções de EDPs. Isso para um matemático qualquer, né? Mas especificamente para um geômetro. Agora, certamente existem problemas puramente de geometria rimaniana em que um bom curso de geometria rimaniana vai te colocar numa situação muito para você resolver, né? Então, a resposta é, é suficiente um curso de geometria rimaniana, mas é muito desejável, na verdade, estudar simultaneamente um curso de EDP. Isso tem a ver um pouco com o que eu estava dizendo, que realmente geometria é uma área, eu acho, dentro da matemática, a área que mais utiliza técnicas de outras áreas. Tem uma Optimization, um usuário que pergunta vamos ver. Eu não conheço o livro do John Lee, mas conheço muito bem o livro do Kobayashi, que é um livro excelente, dois volumes, esse é um livro certamente para um aluno avançado, um curso de doutorado avançado de geometria diferencial, é um livro que prefere uma abordagem abstrata, e é, ao meu ver, um ótimo livro de referência para uma, digamos, para você consultar um assunto quando você tem uma dúvida técnica, é importante, você quer uma tratação do argumento formalmente ótima, esse é o livro. Talvez para um primeiro curso de geometria diferencial seja um pouco abstracto demais, digamos, mas é um grande livro que qualquer geometria diferencial tem na sua biblioteca, certamente. Lucas de Fonso me pergunta se eu poderia comentar um pouco sobre a pesquisa do medalhista Arthur Avila. Então, a minha resposta para o Lucas é que, na verdade, essa é uma perfeita pergunta para você fazer ao próximo anfitrião dessa série, que é o Marcelo Viana, que sabe que é especialista da área do Arthur, que conhece bem o Arthur, então, eu realmente gostaria que você estivesse aqui daqui a uma semana e fizesse exatamente essa pergunta para o Marcelo Viana que vai te dar uma resposta muito boa. O Matheus me pergunta, desculpa, deixa eu ver, o Matheus Lima me pergunta quais são as relevâncias de estudar geometria não-ecclidiana? Elas geram matemática equivalente totalmente diferente da geometria euclidiana? Boa pergunta. Afinal, qual é a verdadeira geometria? A geometria euclidiana ou a geometria não-ecclidiana? Deixa eu ver se eu consigo dar uma resposta boa. Teorias matemáticas são coisas que você não interpreta como algo em que acreditar tipo uma religião, né? Teorias matemáticas elas dão um modelo de algum fenômeno, alguma situação física específica e elas dão respostas satisfatórias desde que você estude fenômenos característicos daquela daquele modelo que você quer. Para tudo que tem a ver com a nossa geometria de todos os dias, né? A geometria de você medir um papel ou de você medir um terreno ou comprimento de uma parede, altura de uma coisa, a geometria euclidiana é o modelo a ser utilizado justamente. Nesses modelos vale o teorema de Pitágoras, por exemplo, que é um dos resultados centrais da geometria euclidiana, certo? De alguma forma, essa geometria pode ser, o uso dessa geometria pode ser esticado, digamos assim, até estudo de fenômenos maiores, por exemplo, dentro do nosso sistema solar, né? Quer dizer que se você pegar três planetas do sistema solar e juntar com segmentos entre eles, você vai ter um triângulo cujos soma dos ângulos internos dá 180 graus, né? Isso quer dizer que se está dentro do reino da geometria euclidiana. Agora, se você quiser, e além disso, se você quiser estudar fenômenos globais, por exemplo, da geometria de uma galáxia, do universo, a geometria euclidiana não é mais adequada para esse estudo aqui, né? Aí se fazem, são importantes ter noções diferentes de geometria, né? Que são, na verdade, perturbações da geometria euclidiana. E que são mais adequados para descrever fenômenos de grande escala, né? Por exemplo, também, talvez com geometria euclidiana, você queria dizer geometria euclidiana do plano do espaço, né? Tem também uma geometria da esfera, né? Uma geometria de superfícies com curvatura negativa. Isso se chama de geometria esférica ou hiperbólica. tudo tem a ver com a curvatura do objeto que você está estudando. Tipicamente, a curvatura é medida, como eu estava dizendo, pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Você pega um triângulo dentro do seu espaço, né? Um triângulo seria, se fixa três pontos e você junta dois, qualquer desses três pontos com curvas de comprimento mínimo dentro desse espaço que você está estudando. Por exemplo, no plano seria os segmentos, né? E faz a soma dos ângulos internos. Se a soma der 180 graus, você está em curvatura zero, ou seja, onde a geometria euclidiana se aplica. Se essa soma der mais que 180 graus, você está numa geometria esférica, uma curvatura positiva. Se der menos de 180 graus, aí você está numa geometria hiperbólica. Então, são uma matemática equivalente ou totalmente diferente da geometria euclidiana. São todos aspectos da matemática, de uma matemática só, tá? A geometria convive com todas elas ao mesmo tempo. Então, eu faz sentido estudar geometrias não euclidianas na educação básica, Ana Lúcia da Silva Silva? Sim, faz sentido mencionar a existência dessas geometrias, o que que levou, né, à formulação dessas geometrias. E alguns exemplos, né, como geometria esférica, por exemplo. Geometria esférica é muito importante, sim, sim, claro, seria muito interessante apresentar aos alunos elementos de geometria não euclidiana, né? Simplesmente propor um desafio, por exemplo, começando a observar que dentro de uma esfera, se você fizer um triângulo de sair do Polo Norte, chega a ter dois pontos do Equador e depois seguir o Equador, esse triângulo vai ter dois ângulos de 90 graus, é mais um mais um ângulo positivo, então a soma interna já não é mais 180 graus e motivar isso como um fato novo em relação à geometria plana que eles estão estudando. O Elio Mar me faz uma pergunta, Elio Mar Merida Silva me pergunta se o Teorema de Pitágoras foi, de fato, descoberto por Pitágoras ou não, né? Isso a gente não sabe com certeza, a gente aprendeu o Teorema de Pitágoras pelo Euclides, pelos elementos do Euclides. O que a gente sabe é que o Pitágoras tinha um sistema filosófico em que ele, que era baseado nos números racionais, né? E tem também essa lenda que ele afogou um aluno dele, não me lembro o nome do aluno, porque divulgou a existência de números de números que não são racionais, né? O raiz de dois, por exemplo. E o curioso é que justamente o próprio Teorema de Pitágoras, né? Que leva naturalmente a descobrir esse número raiz de dois, né? Se você pegar a diagonal de um quadrado de lado um. Então, a gente não sabe realmente se foi o Pitágoras que descobriu o Teorema de Pitágoras. Certamente ele tinha conhecimento desse Teorema, certamente, mas o nosso conhecimento dele é através dos elementos do Crítico. Gelen Ferreira, de Uruguai. Quais são as áreas da geometria que precisam de mais pesquisadores atualmente? Todas. Todas. Precisamos de pesquisadores em geometria algébrica, em geometria rimaniana, em geometria simplética, em topologia, em topologia algébrica. Precisamos de pesquisadores bons em todas as áreas porque tem elementos muito importantes, sinais importantes que tem ainda muito a se trabalhar nessas áreas. Eu acho que que é uma ótima escolha para alunos de doutorado se aproximar à disciplina. Emmanuel Mendonça Viana me pergunta se eu tenho alguma nova ideia de ferramenta para o próximo insight para pesquisa em geometria diferencial. Emmanuel, o meu trabalho justamente é tentar ter alguma ideia nova de ferramenta para resolver problemas. Recentemente teve avanços muito significativos com aperfeiçoamento de algumas técnicas de cálculo e variações de métodos topológicos, teoria minimax. eu suspeito que essa que essas técnicas ainda tem muito a dizer para a nossa área. Eu também suspeito que em algum momento teorias algébricas vão ter uma influência maior, mesmo na geometria diferencial. Eu suspeito que muitas técnicas algébricas podem ser utilizadas para calcular invariantes importantes da geometria. Então, basicamente, análise e a álgebra podem sugerir técnicas importantes, não sei, por exemplo, algo sobre cálculos de invariantes topológicos complicados, índices vários de Maslow, de coisas podem ser calculadas utilizando técnicas algébricas, eu acho. Daniel, Danke me pergunta quais são os pré-requisitos para começar a se pesquisar razoavelmente em geometria. bom, você precisaria, digamos assim, se pesquisa em alguma área um pouco mais específica de geometria, né? Para fazer pesquisa em geometria riemanniana, certamente é importante ter um bom curso de topologia, de topologia algébrica, de geometria riemanniana, um curso de EDPs. Para estudar geometria algébrica, evidentemente você precisa de álgebra, né? Geometria algébrica, tira dos números, e certamente um curso geral de geometria diferencial, né? Esse que é o mínimo. Agora, certamente por um passo, além disso, você vai ter que precisar de um curso um pouco mais avançado de topologia, né? Então, essas são mais ou menos as minhas principais. Jordania Souza me pergunta uma sugestão para o meu artigo sobre geometria no ensino à distância remoto atual. Jordania, eu não sei exatamente que tipo de artigo você está escrevendo, né? E que tipo de geometria você gostaria de apresentar? Talvez, eu gostaria, talvez, de levar o conhecimento de vocês, que está tendo uma chamada muito interessante da revista Professores de Matemática Online, da SBM, está atualmente tendo uma chamada sobre técnicas de ensino à distância e eu gostaria muito que você desse uma olhada na página da revista e talvez contatasse os editores sobre essa dúvida que você tem e ser um pouquinho mais específica na sua pergunta para você ter uma resposta. O Erlen dos Santos Alves pergunta se a geometria diferencial pode auxiliar estudos físicos de buracos negros. Verlen dos Santos Alves. Sim, justamente, a geometria lorenciana que é a geometria dos passotempos fornece modelos matemáticos para estudo também de buracos negros. O primeiro dos quais é já antigo se chama modelo de Schwarzschild, um matemático alemão, um geômetro alemão. Então, certamente, na verdade, tudo que se sabe hoje sobre os buracos negros não é certamente por experiência física, mas por conhecimento, digamos assim, geométrico. Então, certamente, sim, a geometria diferencial é, a geometria lorenciana é a geometria que pode descrever sistemas físicos que possumam buracos negros. Carla de Núbia Santos de Santana me pergunta que se deve haver de equívocos apresentados pelo senhor nos livros de ensino fundamental médio. Bom, eu não queria generalizar, essa é só uma observação que eu fiz. Precisamos ainda evoluir muito na cooperação entre pesquisadores e didáticos da matemática. Nós temos uma visão diferente, às vezes, às vezes, conflituais, infelizmente, e eu acho que nós produzimos excelentes pesquisadores, mas poucos deles realmente se dedicaram ao ensino ainda. e eu acho que uma maior cooperação entre matemáticos de vária natureza para, especificamente, o problema do ensino seria uma, digamos assim, uma forma de tentar solucionar esses problemas. Adriana Nicole me pergunta se eu posso falar um pouco sobre a pesquisa do Fernando Kodá e como ele provou a conjetura de Wilmore. Então, eu mencionei um pouco que entre muitas ideias novas do Kodá teve o aperfeiçoamento desse método chamado de minimax, né? em que você encontra soluções de problemas variacionais geométricos não como mínimos de algum funcional de energia, né? Algum problema geométricos muitas vezes são relacionados a pontos críticos de funções de energia em um espaço de candidatos a soluções, né? Esse princípio natural que soluções de algum problema minimizam algum tipo de energia. Agora, os problemas típicos mais difíceis de se estudar têm a ver com soluções que não são pontos críticos, que não são mínimos, que não são pontos mínimos, né? Pontos mínimos têm essa propriedade de ser pontos críticos estáveis. Aí, por exemplo, se você começar um ponto da sua variedade, você pega o gradiente do funcional de energia, você começa a ir nas linhas de fluxo, você vai, até o finalzinho, você vai cair no mínimo do seu funcional, né? Isso, infelizmente, não vale para aqueles funcionais que não têm mínimo, e que os únicos pontos críticos são pontos que são de cela, né? Aí, se você começar um ponto e vai e vai ao longo do fluxo, além do fluxo do gradiente, você nunca vai chegar a um ponto crítico. Aí, você tem que inventar umas técnicas diferentes, e tem justamente essa coisa de pegar minimax, em que você seleciona uma família de candidatos, digamos assim, seleciona várias famílias de candidatos, de cada um deles, você pega aquele que maximiza a energia, e então, você fixa o máximo para cada família, e depois você junta todos esses máximos, e você pega o mínimo entre eles, né? Será como, de alguma forma, você tentar buscar um ponto crítico de uma função que é uma cela, primeiro encontrando o máximo de alguma coisa, depois minimizando sobre esses máximos, né? Você pode fazer uma coisa desse tipo aqui. fica um pouco assim, complicado dar as explicações muito mais precisas sobre esse ponto, mas a ideia é justamente formalizar bem essa noção de minimax, estabelecer a família de onde você vai aplicar esses métodos, e isso envolve noções complicadas, de teoria geométrica da medida, realmente é um avanço muito grande, não é apenas a resolução de uma conjetura. O João Gelo Souza me pergunta como eu vejo as publicações nacionais na área de pesquisa em geometria. Muito bem, os pesquisadores brasileiros publicam nas melhores revistas de geometria do mundo. Journal of French Geometry e muitos outros. Então, a escola brasileira certamente é uma das principais escolas do mundo, com reconhecimento muito grande. Pesquisadores brasileiros são contratados no mundo inteiro, o Fernando está em Princeton, tem muitos outros que estão na Europa, em outros lugares do mundo. Então, eu tenho a máxima estima da produção científica na área de geometria dentro do Brasil. Vamos ver. O Marcos Berredo me pergunta sobre geometria fractal. Curiosamente, você usa a palavra dimensão da geometria fractal. Talvez você esteja me perguntando qual é a dimensão fractal da geometria fractal. Deixar aproveitar a brincadeira para dizer que a geometria fractal é uma geometria que estuda objetos que têm dimensão que não são números inteiros, justamente. A geometria fractal aqui no Brasil é uma área que está mais ligada à área de sistemas dinâmicos, porque esses conjuntos fractais surgem naturalmente como conjuntos limites de sistemas dinâmicos. Então, eu não tenho uma experiência direta com fractais, tirando, digamos assim, propriedades elementares, mas eu vejo muita atividade, muitos seminários sendo dados sobre dinamistas, né, e que levam naturalmente a conjuntos de geometria fractal. Então, também para você, minha sugestão é que você refaça essa pergunta para o nosso próximo anfitrião, que é o Marcelo Viana, que provavelmente pode te dar uma resposta mais melhor. Ana Lúcia da Silva Silva também me pergunta se há muito mais pesquisadores na área de análise do que em geometria. Eu também tenho essa impressão. eu também tenho essa impressão. Alunos de geometria não são, pesquisadores em geometria não são a maioria assim. Análise, né, de Pesel tem muitas muitas linhas de pesquisa abertas diferentes, né, com equações, de natureza diferentes. Isso leva naturalmente jovens a escolher uma área de análise. Tem também um fato, eu acho que o típico programa de bacharelado apresenta muitas mais opções de estudo de análise do que de geometria. São relativamente poucos os cursos de geometria. No nosso bacharelado da USP acho que tem pouca coisa além de um curso de topologia de geometria diferencial de curvas e superfícies, né. Já na análise tem muito mais, né, tem DPs, tem equações ordinárias, tem análise funcional, me parece ser uma uma coisa natural. Também não acho um grande problema, isso é uma área um pouco mais restrita como como pesquisa, mas isso não quer dizer que seja menos importante, menos profunda ou menos avançada do que a análise. Kelly Rodrigues me pergunta o que é a topologia, se é uma área própria ou se é uma ramificação da geometria? Deixa eu começar com uma piada que é que eu aprendi com o meu colega Franco Mercuri que diz que a álgebra é a matemática pontual, né, a geometria é a matemática local e a topologia é a matemática global. Essa é uma piada do meu colega Franco. Eu não diria que a topologia é uma ramificação da geometria, é uma parte da geometria e o objeto de estudo da topologia são os espaços topológicos que são espaços mais gerais do que as variedades diferenciáveis ou as variedades algébricas estudadas pela geometria algébrica. Os objetivos são um pouco diferentes, né, são áreas distintas, mas com ligações muito fortes, né, eu não diria que a topologia é uma ramificação da geometria, francamente. Igor Freitas me pergunta se eu posso comentar um pouco sobre a teoria de Morse. A teoria de Morse é uma das áreas, das minhas áreas preferidas, áreas da geometria, e justamente o aspecto multidisciplinar dessa área que eu acho fascinante, que é justamente essa interação entre topologia, análise e geometria diferencial, né. A teoria de Morse propõe estudar, dependendo do ponto de vista, a geometria de uma variedade estudando funções diferenciáveis definidas na variedade, né. A quantidade de funções diferenciais e a forma dessas funções diferenciáveis que essas funções diferenciáveis têm diz a respeito da geometria do domínio dessas funções. ao mesmo tempo, essa visão de um geômetro ou de um topólogo, eles usam funções naturais definidas na variedade para estudar a topologia da variedade, mas ao mesmo tempo, poderia, para um analista, na verdade, ao contrário, ele quer saber informações sobre uma função, por exemplo, os pontos críticos dela, utilizando a topologia do domínio onde ela está definida. E a teoria de Morse justamente dá uma resposta para as duas áreas. Tem o resultado principal da teoria de Morse são uma série de desigualdades e de igualdade que relacionam a topologia e a geometria da variedade com os pontos críticos de uma função. É uma área belíssima, que me inspirou muito quando era jovem e acho que deve ser estudada tanto por analistas como por topólogos como por geômetros. o Augusto Proto me pergunta a geometria tem um papel fundamental que inicia a ideia de cálculo diferencial integral. No entanto, quais outras áreas o método saíram diretamente da geometria? Bom, eu gosto de pensar que por exemplo a relatividade geral seja uma filha ou quem sabe uma irmã direta da da geometria por exemplo deixa eu ver se eu consigo outros exemplos fora da da física bom em muitas áreas da física provavelmente eu diria que são modelados e são aplicações diretas da geometria Davide e Oliveira me fazem uma pergunta extremamente difícil sobre a natureza matemática se ela foi criada ou descoberta ou ambos? isso é uma questão filosófica um pouco complicada eu acho que a matemática talvez eu sou obrigado a passar essa pergunta desculpa eu não sei dependendo de quando você me faz essa pergunta poderia dar respostas diferentes nesse momento eu estou com a ideia de que a matemática seja criada pelo homem se inspirando no universo digamos mas eu não gostaria de entrar em detalhes sobre questões que um pouco fogem da minha competência realmente o Marcos Alexandre Gondim me pergunta se eu posso dar dica de como escolher uma área de pesquisa para um jovem deciso estou entre geometria nas funções e sistemas dinâmicos siga o seu coração eu escolhi para mim primeiro a análise funcional e depois me tornei um geômetra na matemática não há não há lugares fechados e você escolhe a disciplina que naquele momento te dá mais prazer estudar tendo a convicção que em nenhum momento essa escolha que você faz agora vai te vai ser um obstáculo para você estudar outros assuntos e possivelmente passar a fazer pesquisa em outra área escolha uma tenha um modelo tenha uma matemática um pesquisador de referência e que você gosta e siga um pouco o exemplo desses modelos que você tem siga o coração deixa eu ver se eu consigo eu não sei ainda quanto tempo eu 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 Dayler Barbosa uma pergunta um pouco mais técnica faz uma pergunta em inglês qual é a relevância de estudar imersões em espaços localmente simétricos o espaço localmente simétrico mais utilizado pelos geômetras é o RN onde foram feitos avanços muito grandes entender a geometria de subvariedade como que um certo espaço consegue sentar dentro do RN então esse espírito de estudar imersões em geral é você vê como a geometria de um espaço se acomoda dentro de uma outra geometria né porque isso é um pouco o senso né do nosso universo temos várias geometrias que sentam uma dentro da outra né muitas vezes não é possível acomodar uma geometria dentro de uma outra por exemplo aí por que espaços simétricos bom espaços localmente simétricos são objetos que de alguma forma são um pouco mais gerais do nosso espaço euclidiano do nosso espaço RN mas que ainda preservam propriedades dos espaços euclidianos né por exemplo não é verdade que a curvatura que a curvatura é constante no sentido de de RN mas mas também é um objeto que não varia de uma forma muito louca né e aí tem coações que relacionam o tensor de curvatura né e e e que são utilizados para obter resultados um pouco mais profundos né na teoria de imersões então estudar imersões e espaços localmente simétricos é um passo na generalização de uma teoria de subvariedade mais geral o que que o que que eu recomendo Rafaela Oliveira pergunta o que que eu recomendo para quem ainda está na graduação mas já se interessa pela pesquisa em geometria escolha matérias optativas que tem a ver com topologia e com geometria diferencial se a gente tem um curso de curvas e superfícies tendo a disponibilidade na sua na sua instituição um curso de geometria algébrica seria bem importante e certamente se você tem interesse em geral pela pesquisa você precisa se interessar por programas de mestrado e possivelmente de doutorado e eu vejo que temos apenas dez minutos provavelmente só ainda dez minutos é isso? O André Luiz Dias me pergunta se eu acredito que a teoria de categorias irá fornecer insights para a geometria diferencial eu não vejo isso como uma possibilidade muito próxima na verdade mas talvez seja a ignorância da minha parte eu não tenho o tipo de matemática digamos assim de geometria que eu desenvolvo não tenho uma conexão direta muito óbvia com a geometria das categorias então eu diria que talvez não tão diretamente mas eu gostaria que você pegasse essa minha resposta com um pouco de cuidado porque poderia ser minha ignorância quais foram as principais contribuições do Manfredo Carmo para a geometria Manfredo Carmo foi um grande especialista na área de superfícies mínimas né e curvatura média constante ele tem resultados muito importantes eu eu tenho uma paixão por um grande resultado do do Manfredo que é sobre a estabilidade de superfícies mínimas e que se baseia que é uma ideia geométrica belíssima é que se você digamos pegar dentro das superfícies com curvatura média constante você pega um pedaço de esfera né digamos que você vai pegando uma calota esférica né essa aqui é uma superfície estável né com curvatura média constante estável aí você vai aumentando a calota até você chegar no equador da esfera e a superfície estável até aquele nível quando você passa o equador aquela superfície não é mais estável certo aí veja que resultado bonito que provou o Manfredo se você pega uma superfície mínima um pedaço de superfície mínima você olha para o vetor normal então aquilo te dá uma aplicação que vai da superfície mínima para a esfera né se chama aplicação de Gauss você vê a imagem dessa superfície mínima pela aplicação de Gauss se a área dessa imagem for maior do que a metade de uma esfera a superfície não é mais estável uma ideia belíssima que ele liga a geometria de uma esfera com a geometria de uma superfície mínima qualquer é um resultado fenomenal é um dos exemplos que eu escolhi Augusto me pergunta se eu sei qual é a forma geométrica mais presente na natureza que a gente observa no universo talvez as esferas mas por que vocês não dão suas sugestões sobre qual é a figura geométrica mais presente na natureza esferas tem um papel muito especial na geometria e também na natureza eu acho que o tempo à disposição está terminando deixa eu ver a mensagem então sim estou recebendo mensagens me desculpe que precisa terminar essa conversa eu sinto não ter conseguido talvez responder mais perguntas peço desculpa minha primeira live na verdade eu espero que vocês entendam mas dependendo do interesse da comunidade certamente a SBM está disposta a organizar outros tipos de encontros desse tipo então eu gostaria de terminar aqui essa live agradecendo todos vocês pelas perguntas muito interessantes quero mais uma vez agradecer a equipe técnica da SBM o Thiago a Kátia a Solange a Maria eles fizeram um trabalho muito bom nessa organização quero convidar vocês para os próximos sábados às 11 da manhã um horário perfeito entre o café da manhã e o almoço para você ficar em contato com pesquisadores muito reconhecidos repito vai ter uma live sobre sistemas dinâmicos sobre álgebra sobre probabilidade e sobre análise não percam esses eventos e continue mandando sugestões para a SBM e desculpe eu preciso terminar por aqui muito obrigado a todos para a SBM e desculpe a SBM e desculpe a SBM